Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Que o amor de Cristo esteja sempre convosco. Lembre-se, o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que somos sem Jesus? Nada, nada, nada. O mesmo Jesus que está aqui comigo, está aí agora com você. Aproveite esses minutos do seu momento de oração e se pergunte, se eu estou com Jesus, o que me faltará? Pare um minuto agora e reflita quantas e quantas vezes você se esqueceu do amor de Jesus por você. Durante toda a sua vida você vem pedindo amor e se sentindo amado. Você pediu fé e transportou montanhas que estavam à sua frente. Você pediu força e permaneceu de pé perante todas as dificuldades encontradas. Você pediu coragem e então, mesmo sem perceber, Jesus te livrou de situações que você jamais pensou que iria enfrentar. Perceba o amor de Deus em cada coisa hoje na sua vida. Em cada situação agradável que você vê, que sente, que ouve. Olhe os presentes que você recebeu de Jesus, o dom da vida nesta manhã. Essa música que você gosta muito, esse amigo que acabou de te cumprimentar. Hoje o Padre quer pedir ao Senhor que ele faça de cada um de vocês homens e mulheres realizados e realizadas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha que me acompanha agora através das ondas desta rádio. Aonde quer que ele esteja, Senhor, que ele seja abençoado pela tua graça, pela tua bênção. Que o Senhor possa protegê-lo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.